primeira semana de agosto. Bom, e na sessão plenária extraordinária de hoje de manhã, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, fez um balanço do trabalho na Corte no primeiro semestre. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, priorizou os processos que aguardavam vista de ministros seguindo o regimento interno. Tramitaram 5.486 processos que tiveram origem no próprio STF. No total, o Supremo recebeu 41.240 novos processos nos seis primeiros meses deste ano. A análise dos pressupostos de admissibilidade são feitos primeiro na presidência, depois são distribuídos, vão para o plenário virtual e há sempre o espaço entre o ingresso do recurso e a distribuição efetiva deles. Mas de qualquer maneira, cerca de 41 mil, praticamente 30 mil foram distribuídos, que é um número bastante considerável. Desse número, 5.486 começaram no Supremo e 35.754 se tratam de recursos vindos de outros tribunais. A maior parte foi distribuído para os ministros, somando 29.926 recursos. 47.924 ações foram decididas monocraticamente. Os ministros julgaram em conjunto quase 3 mil processos em 39 sessões plenárias. Quase 49 mil processos que tramitavam no STF foram arquivados ou voltaram ao tribunal de origem. 8.852 processos foram publicados. A Central do Cidadão recebeu 28.303 pedidos da sociedade e todas foram finalizadas. As turmas ganharam destaque e julgaram quase a mesma quantidade de processos. Foram aprovadas quase todas as propostas de súmulas vinculantes apresentadas ao plenário. 17 ações que tiveram repercussão geral reconhecida foram julgadas e com isso quase 22 mil processos que tratavam do mesmo tema e aguardavam solução foram liberados. Ao final, o ministro Marco Aurélio parabenizou o trabalho realizado no primeiro semestre e atribuiu sucesso ao comando da Corte. Se tivemos essa produção foi graças às presidências e no plenário a presidência de Vossa Excelência como exímio coordenador dos trabalhos. A sessão de hoje foi um encerramento do semestre forense. O recesso judiciário começa amanhã e os trabalhos devem voltar a partir do dia 3 de agosto. Bom, e quem acompanhou a sessão está aqui no estúdio para comentar a sessão de hoje. é a consultora jurídica da TV Justiça, Carina Zucolotto. Boa tarde, Carina. Boa tarde, Erika. Bom, Carina, hoje pela manhã teve sessão plenária, a gente acabou de ver, mas a sessão foi bem curta pelo que a gente viu e o principal destaque mesmo foi esse balanço feito pelo ministro Ricardo Lewandowski. É esses números apresentados pelo ministro Ricardo Lewandowski que realmente demandam a quantidade de trabalho que foi realizado tanto pelas turmas quanto o plenário do Supremo Tribunal Federal, ações recebidas, baixadas, processos arquivados, um trabalho, vamos dizer assim, bastante promissor nesse primeiro semestre. Mas o que talvez tenha chamado mais atenção é o número de 16 súmulas vinculantes que foram aprovadas neste semestre, nesse primeiro semestre de 2015. Nos outros semestres, nos outros anos, nós não tivemos essa quantidade, mas eu atribuiria essa situação ao fato de que, em razão de uma proposta do ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal tem se levado numa situação de converter súmulas ordinárias já existentes e que representam o entendimento do tribunal acerca de uma determinada matéria, tornar essas súmulas ordinárias em súmulas vinculantes. Qual é o propósito disso? O propósito é, de uma certa forma, dar uma celeridade na tramitação dos processos e evitar que o próprio tribunal ou que os tribunais tenham que decidir sobre matérias que já foram decididas pelo Supremo e que estão pacificadas. Então, de uma certa forma, essa súmula vinculante, ela tem força normativa, ela obriga todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive da administração pública em todas as esferas e faz com que ela seja observada de forma obrigatória. Então, esse é o propósito e, por isso, talvez esse número elevado de súmulas vinculantes aprovadas nesse primeiro semestre de 2015. A grande maioria foi conversão de súmulas ordinárias e vinculantes, mas teve também outras propostas, como, por exemplo, uma da OAB, inclusive, e todas elas versam sobre temas variados, direito comercial, direito administrativo, trabalhista, tributário, enfim. Então, são súmulas vinculantes aprovadas que têm esse propósito de dar celeridade na tramitação processual. Bom, o ministro também destacou a prioridade do julgamento neste semestre, que foi retomada daqueles processos que haviam sido iniciados, tido o julgamento iniciado e não haviam tido o julgamento encerrado, né? É, exatamente. Talvez foram vários julgamentos, durante as pautas, até no direto do plenário, a gente comentava que a pauta, a grande maioria dos processos pautados eram continuidade de julgamentos, até para dar cumprimento, o que o ministro hoje, na sessão, disse, do regimento interno de dar prioridade para esses julgamentos já iniciados. E nós tivemos a retomada de um julgamento, mas que ainda não foi finalizado em razão, logo depois do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que fala justamente sobre a responsabilidade civil do Estado e o dever ou não de indenizar, por dano moral, em razão da superpopulação carcerária. Esse julgamento foi iniciado no finalzinho de 2014, foi retomado com o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso, que tem o voto no mesmo sentido do ministro relator Teori Zavascki, no sentido que existe, sim, a responsabilidade do Estado, o dever de indenizar, mas eles divergem na forma como essa indenização deve ser paga. E o julgamento acabou sendo sobrestado e é uma das grandes expectativas de retomada no segundo semestre. Mas outros temas também que começaram o julgamento e foram finalizados, importantes, acabaram sendo realizados no plenário, como, por exemplo, a decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou recentemente, no sentido de que, para a publicação de biografias, não há necessidade de autorização prévia, que isso seria uma forma de censura prévia e violação de diversos direitos fundamentais, como a liberdade no direito de expressão, de comunicação, liberdade artística, que a Constituição proíbe qualquer tipo de censura ou de licença. Essa, talvez, tenha sido a decisão mais importante do semestre e também bastante aguardada. Bom, rapidamente, para a gente encerrar, Cariana, agora os ministros estão de folga neste mês e volta quando a atividade no Supremo? É, nesse período de 2 de julho até 31 de julho, os ministros estão de férias, é o chamado recesso forense, não é? O Supremo Tribunal Federal trabalha num horário de 13 às 18 horas. Durante todo esse período, os prazos processuais estão suspensos e todas as atividades devem ser retomadas no dia 3 de agosto, quando já tem, oficialmente, uma sessão plenária já agendada para as 14 horas, sessão jurisdicional, os ministros devem retomar dessas férias. Como disse o ministro Marco Aurélio, hoje pela manhã, com as baterias recarregadas. Tá ótimo, vamos aguardar. Obrigada pela participação, Carina, até uma próxima.